Nós vamos assistir agora alguns dos vídeos mais bizarros da internet. Me recomendaram não assistir esse vídeo durante a noite, tá? Mas infelizmente eu não tive opção, então eu vou ter que assistir à noite mesmo. Eu sei que vocês gostam de ir tomando susto e ficando apreensivo, mas vamos começar esse vídeo logo, né? Tá, primeiro vídeo o cara tá ali, deitado de boa, trocando ideia. Ih, olha ali, olha ali, alguém! Ó, vocês viram ali? Atrás do armário? Eu vi, deu pra ver. Tem alguém atrás do armário? Ó, ele foi olhar, foi che... Ué, ele chegou embaixo do armário, não tinha ninguém embaixo do armário. Não, tomei um susto com aquele boneco, véi. Agora ele vai olhar atrás do armário. Mas não faz sentido, mano, não cabe ninguém atrás do armário. O armário tá quase colado na parede, olha isso. Ele teve que arredar o armário pra olhar, tá ligado? Olha isso! Como que tinha alguém atrás daquele armário? Olha isso, mano! Credo! Tinha alguém atrás do armário, mano. Olha que bizarro! Credo, ai, credo. Não, enfim. Vamos pro próximo. Tá, esse aí, a moça tá ali simplesmente bicando a vida do vizinho, né? Eu saí pra caminhar e me deparei com meus vizinhos. Que isso, mano? Chegou uma pessoa do nada. Que isso? Credo! Olha que bizarro, mano. Ó, eu saí pra caminhar e me deparei com meus vizinhos. Beleza, tá com os vizinhos dela. Ó como é que chega do nada uma pessoa, ó. Rapidão, ó lá. Do nada. Aí do nada, ó. Elas olham pra pessoa que tá lá fora, mano. Não, sério. Como que sabia que a pessoa tava lá fora, tá ligado? E se vocês repararem, a luz tá piscando, piscando, piscando. Aí do nada, quando chega a pessoa, ó. A luz para e quando eles olham pra ela lá fora, a luz fica acesa, tá ligado? Olha que bizarro! Ui! Vamos pro próximo, pelo amor de Deus. Tá, esse aí estou fazendo outro vídeo. Faz tempo que não faço outro. Pelo visto faço vídeo toda hora ali de noite, esse cara, né? O que foi isso? Ih, porta fechou, mano. Porta fechou sozinha. Eu não sei pra que que tá fazendo vídeo nesse escuro. Por que que não acende as luzes, mano? Ou então faz durante o dia. Ó, o que que tá acontecendo? Deve que tá acontecendo algum som ali, mano. Atrás dele. Que isso? Ah, não, véi. Não, pra que que olhou pra trás? Também, mano. Pra que que olhou pra trás? Não, primeiro que não tem necessidade de tá andando no escuro desse jeito. Aí, pronto. Escuta um barulho atrás, olha lá, ó. Olha lá. Agora, escuta um barulho atrás quando olha. Olha lá. Ah, véi. Quem sai daí, mano? Sai daí, pelo amor de Deus. Não, não. Vamos pro próximo. Na moral, vamos pro próximo. Tá. Que... Não, já come... Que isso, mano? Será que é uma pessoa? Não, não é uma pessoa. É claro que é uma pessoa. Tá na cara que é uma pessoa. É uma pessoa, inclusive, com os braços e as pernas no chão. Ah, mano. Olha isso, mano. É uma pessoa. Daqui a pouco começa a andar e vem na direção da câmera, véi. Ah lá, ó. No zoom. Ah lá. É nitidamente uma pessoa. Ou não, é um animal. Pode ser um bicho também, né? Um cachorro. Sei lá. Uma vaca. Sei lá. Filhote de vaca. Sei lá, mano. Sei lá. Credo. Não, não gostei. Não, não gostei. Não gostei. Pelo menos não foi na direção da pessoa, né? Mas tudo bem. Ó, esse outro aí é um cara... Olha, ele tá tipo... Tipo esses buracos que tem no teto, tá ligado? Tipo sótão. Ele colocou uma câmera ali e desceu. Foi embora. Deixou a câmera gravando. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não cabe nenhuma pessoa aí em cima, mano. Ah, isso é tipo um buraco. Aqueles buracos que te colocar aquela luz embutida, tá ligado? Inclusive fica bem bonita essas luzes embutidas no teto. Fechou. Beleza. Deixou a câmera gravando lá. Deve ser pegar um rato, alguma coisa assim, tá ligado? Mas vamos ver o que que capturou. Vai passar um rato. O que que é isso ali atrás? Ah, mano. O que que é isso ali atrás, véi? Ai. Olha isso. Olha isso. Olha lá. É alguém. Alguém ali, mano. Ah, não. Não quero nem olhar. Não tô olhando. Não tô olhando. Não, vamos pro próximo. Pelo amor de Deus. Ih, esse é o mesmo quarto daqueles vídeos bizarros que a gente viu em outros vídeos, hein, mano? Olha lá. Acho que a filha dele tá deitada. Que isso? Ah, aquela é a filha dele. Quem que é essa menina que entrou debaixo da coberta agora? Não. Não, mentira. Ah, meu Deus do céu. A menina não tá ali. Véi. 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 E por que que o cara tá calmo desse jeito? Não, vamos ver de novo. Pera aí. Ele entrou no quarto. Deixa eu tentar entender esse vídeo. Entrou no quarto. E a filha tava dormindo. Ele reconheceu que era a filha. Só que ao mesmo tempo a filha tá em pé. Quando ele volta... A menina entra na coberta de novo, correndo. Só que na verdade ninguém entrou na coberta. Ah, não, véi. Não, 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 não. Sai dessa casa. Por que que não acende a luz? Pra que que fica de lanterna? Pelo amor de Deus. Tá, você aí tá usando aqueles filtros de rede social, tá ligado? Que deixa um negócio brilhante em volta da pessoa. O filtro pegou em alguém que tava sentado ali naquela cadeira. Cês viram? Só que não tinha ninguém naquela cadeira. O filtro meio que imaginou como se tivesse alguém sentado na cadeira lá. Ali isso. Tô arrepiado, cês tão vendo? Credo, mano. Tá, vamos pro próximo, vai. Tá, o cara tá de boa ali no quarto, sei lá. Parece que ele tá treinando alguma coisa. Ele vai fazer algum discurso, alguma palestra, sei lá. Ou então vai entrar em algum casamento. Enfim. Até agora não. Vai aparecer alguém naquela guarda-roupa ali? Não. Até que não apareceu, não. Ali, ali, cês viram? Cês viram? Eu vi. Não, eu vi. Não, volta, 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 volta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o guarda-roupa. Ah, não, véi. Eu não posso ver esses vídeos de noite, não, rapaziada. Não, mano. Eu não posso ver esses vídeos de noite, não. Ah, na moral, véi. Eu tenho que gravar esses vídeos durante o dia. Isso aqui é pior, mano, que eu tô sozinho em casa agora. Sério, cês não têm noção, mano. Eu não posso gravar esses vídeos desse jeito. Tem esse aí, ó. O cara tá gravando dentro de casa. De novo tá com a lanterna, né? Não tá com luz nem nada. Beleza. Deve ser pra não acordar ninguém, não acender a luz nem nada, né? Ah, é... E aí? Foi pro espelho. Ih, não vai pro espelho, não. Olha lá, com flecha. Apareceu alguém atrás dela. Olha ali, olha ali. Ó, tem ela. Olha atrás dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Como se tivesse alguém. Que isso, mano? Que biz... Não, sério. Que bizarro. Ai, que bizarro, mano. Que bizarro. Não. Rapaziada, chega. Não consigo. Não dá mais, não dá mais. Mano, cês têm que parar de ficar pedindo esses vídeos, rapaziada. Pelo amor de Deus. Se bem que não para, não, mano. Porque, sei lá, por algum motivo, sei lá, dá um susto, assim, um medinho, dá. Mas é legal assistir esses vídeos. Não sei porquê, mano. Vou ver se eu chamo alguém pra assistir esses vídeos comigo. Porque, sinceramente, sozinho em casa, durante a noite, eu não quero assistir esses vídeos de novo, não, mano. De verdade. De verdade. Rapaziada, ó. Deixa muito like aí se você gostou do vídeo, tá? Eu sei que cês gostam aí de me ver passando susto e tudo mais. Deixa muito like, se inscreve no canal. E comenta aí se vocês querem que eu traga outro vídeo desse pra vocês, fechou? Tamo junto, rapaziada. Nossa Senhora. Tchau. 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 Tchau.